Os estudantes do Instituto Federal de Roraima conheceram um pouco sobre finanças e investimentos que através do projeto A Escola Vai Escola, o empresário Benzuel conversou um pouco como construir a liberdade financeira começando do zero. Eu aprendi que a gente não tem que só querer, a gente tem que botar os projetos em prática. E eu aprendi também que a força de determinação que ele teve de vir para um país que ele não sabe nem a língua e ele conseguiu alcançar os projetos dele, eu também posso conseguir. Essas dicas eu creio que vou levar para a vida toda, eu já estudava muito sobre e agora isso só me deu mais perspectiva para ir mais adiante. Isso deu mais uma luz, deu aquele ânimo para a gente voltar a estudar mais sobre isso, porque isso muda muito a nossa mentalidade, porque hoje em dia a gente começar cedo com isso é muito bom. Bom, essa palestra foi como se fosse uma chave para desbloquear um cadeado em mim. E eu acredito sim que eu tenho várias coisas que eu sempre quis, por exemplo, tiver isso como alguma forma de renda. Mas o meu medo sempre foi disso para fracassar. Mas com essa palestra eu me motivei mais e a minha ideia agora é quase exatamente o que ele já falou na palestra. Este foi um grande projeto no qual a gente foi agraciado, a gente se sente inclusive muito agradecido, porque os temas que aqui vieram e particularmente o de hoje, ele traz mais uma reflexão a esses adolescentes que estão em uma fase de grandes interrogações, seja na escola profissional, seja o que eu vou ser quando crescer. E aí à medida que se traz nomes de pessoas que têm uma vivência, têm uma história de sucesso e que numa linguagem muito do jovem fazem reflexões, indagações, eu acho que isso traz para a gente aquilo que a gente mais gosta, que é dar sentido à educação que eles têm como um processo de escolha da sua vida. Música Música Música